Olá, povo de Deus, terça-feira da quinta semana da Páscoa, 17 de maio de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 14, 19 e 28 e João 14, 27 a 31 a. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram os judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe, com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a psídea, chegaram a Panfilia. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído. Entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram, então, algum tempo com os discípulos. Como estamos lendo Atos dos Apóstolos todos esses dias, nesse tempo pascal, é bom revermos o seu esquema para nos situarmos com nossas perícopes diárias. Um esquema bem simples nos diz que os 12 primeiros capítulos, o grande protagonista é Pedro. Daí que chamamos de Atos de Pedro. Os capítulos 13 a 15 seriam como que é de transição. Com destaque, a missão é Antioquia e o Conselho de Jerusalém. Os capítulos de 16 a 28 destacam Paulo. Daí que chamamos de Atos de Paulo. Levando isso em conta, estamos num dos capítulos de transição, o 14, onde Paulo e Barnabé seguem realizando a missão. Temos hoje um momento crítico da missão com o apedrejamento de Paulo, que de tão grave induziu seus algozes a julgarem que ele estava morto. Porém, depois de o levarem para fora da cidade, Paulo estava cercado pelos discípulos. Nesta cena, o apóstolo se levanta, entra na cidade, realizando uma quase ressurreição. Lemos hoje também o fim de um documento de crônica da viagem dos missionários. Paulo e Barnabé retornam à Antioquia, passando pelas cidades por eles evangelizadas e onde sofreram perseguição, correndo sérios riscos. O retorno pelas comunidades fica claro que tem por objetivo confirmá-las, pregando a perseverança no evangelho por eles anunciado. Além de confirmar as comunidades na fé, os apóstolos estabeleceram presbíteros, como forma de criar uma estrutura mínima que os ajudasse a assegurar a perseverança. Como o nome de presbítero não aparece nas cartas autênticas de Paulo, fica evidente que Lucas está projetando para o tempo de Paulo a realidade que ele estava vivenciando, ele, Lucas. Essa estrutura a qual Lucas se refere aparece nas chamadas cartas pastorais, o que nos leva a deduzir que o tempo de Lucas pode ter uma certa contemporaneidade com elas. A conclusão de toda essa viagem missionária é esta. Deus abriu as portas aos pagãos. Para eles também a libertação oferecida aos judeus está disponível. A porta do povo de Deus abriu-se para as nações. Já era um passo mais decisivo, depois do episódio de Cornélio. Agora não se trata mais de um indivíduo isolado, e sim de comunidades inteiras situadas em várias cidades. Agora sim, o cristianismo está implantado numa vasta região. João 14, 27 a 31a Disse Jesus a seus discípulos Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para quê? Quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, aí eu procedo conforme o Pai me ordenou. Continuamos a ler João. E é bom também recordarmos o seu esquema, como fizemos com Atos. Depois do prólogo, temos o livro dos sinais, que vai até o capítulo 12. Depois vem o livro da glória, que vai até o fim do capítulo 20. O capítulo 21 é um epílogo acrescentado posteriormente. Portanto, estamos no contexto do livro da glória. Hoje o clima de despedida fica mais evidente, e Jesus começa desejando o xalom para os seus discípulos. Ora, xalom é mais que uma simples paz. É mais que mera ausência de conflito. Xalom é paz em plenitude. E como nos diz Johann Konitz, paz na Bíblia não significa a interrupção da guerra, mas a felicidade completa, individual e comunitária. Individual corresponde mais ou menos à saúde. A comunitária indica quando todos podem viver de maneira feliz. É a realização do bom desejo que Deus inspira aos seres humanos. E porque Deus o inspira, só ele o pode realizar satisfatoriamente. Em primeiro lugar, mediante o seu Messias. Esta é a paz que Jesus promete na hora de sua despedida. Viver conforme o rumo que ele mostrou, conduz à paz que Deus sonhou para todos nós. O sentido positivo da ausência de Jesus é que ele vai para junto do Pai. Desta forma, facilita o acesso dos seus discípulos ao Pai. Isso deve ser motivo de alegria para todos eles. O dominador do mundo vem, mas não tem poder sobre Jesus. O que acontecerá com Jesus é fruto de sua obediência ao Pai. E tudo é de livre arbítrio de Jesus. Ninguém lhe tira a vida. Ele a dá. Essa afirmação é muito cara para João. Os discípulos ouviam tudo isso sem reação. Parece sugerir que eles ou não entendiam bem o que Jesus estava falando ou estavam assustados com tudo. Ou as duas coisas. Somente mais tarde, quando tudo acontecer, eles começarão a entender o sentido das palavras de Jesus ajudados pelo Espírito Santo. Um beijo no seu coração.